E aí, nossa, que sono bom. Agora, eu tô com fome, eu acordei várias vezes hoje de manhã e não tinha clareado ainda, então eu voltei a dormir várias vezes, ó, tô de pijama ainda, eu tô com fome, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Bom dia, Fluffy, tudo bem? Eu tô bem também. Nossa, ontem foi uma festa de pijama muito legal, né? Olha, eu chamei uns amigos aqui, umas amigas, fizemos uma super festa de pijama. Aham, Fluffy, vou ver se tem alguma coisa pra comer, tem que eu tô com muita fome, tá? Deixa eu ver, tem muita coisa, eu vou pegar um de cada, quero nem saber. Hoje eu tô pensando em ir lá no parque, lá pra trás de casa, pra passear um pouco, já que meus pais não tão aqui, né? Eles foram trabalhar, provavelmente, eu vou tomar um banho, que ontem eu não tomei banho, aí eu não tomei banho, só faz isso, vou tomar de pijama mesmo, tô nem aí. Toma banho, toma banho, ah, ah, ah. Pronto, usar também o vaso, né? Tem que usar todos de manhã, assim. Pronto, apertar descarga e pronto. E lavar a mão, né? Tem que lavar a mão. Eu devia ter feito isso antes de tomar banho. Eita, viu? Mas já foi, já foi. Tá, agora eu acho que eu vou ir lá no parque. Pera, tem mais notícia no meu celular pitando? Deixa eu ver. Ah, alerta. Mickey está na cidade. O Mickey tá na cidade, Mickey tá na cidade. Pera, eu sou super fã do Mickey. Mas deixa eu terminar de ler. É, mas cuidado, né? É isso que vocês estão pensando. Os Mickey... Calma aí, tem mais de um Mickey, ele falou os Mickey. Eu, hein? Já deixa eu continuar lendo. Os Mickey sapitaram várias crianças e estão fazendo de refém. Por favor, se você for uma criança, não vai pra lá. Ah, como assim o Mickey tá fazendo todo mundo de refém? Não tô entendendo. Será que é um Mickey do mal? Não é possível. Não, não, não. Eu vou lá, sim. Eu vou lá. Quero nem saber. Ah, será que eu tenho alguma espada aqui? Não sei, deixa eu ver. Ó, tem uma espada. Será que tem alguma coisa no Zeldris? Deixa eu ver. Ah, não tenho nada de mais. Tá, eu queria uma armadura, né? Seria bom uma armadura. Fluffy, eu já volto. Eu vou derrotar esses Mickey aí e ver o que tá acontecendo, tá bom? Tá, beijo. Prometo que volto cedo. Ai, é cada coisa, viu? Por que será que o Mickey virou do mal? Não sei. Eu vou ir lá tentar conversar com ele. Deve ser um mal entendido, certeza. Mas não sei, viu? Ah, mas eu espero que seja isso. Porque se for realmente verdade, eu não sei o que eu vou fazer. Eu só tenho uma espadinha aqui que eu ganhei de aniversário. Mas eu não sei se daqui vai derrotar ele. Peraí, aqui já? Será? Deixa eu ver. Ah, calma. Ah, aí tô nervosa, tô nervosa. Deixa eu dar um game roxo. E se caso eu morrer, eu vou ter tudo de volta, né? Calma aí. Será que tá... Tá lotado de Mickey. Olha isso. Nossa. Tá, deixa eu ver. Olha lá, tem umas crianças ali. Estão tudo com medo. Olha lá que a dali tá com cara de choro. E tem um Mickey gigante ali. Tá todo estranho. E eu não tô gostando nada disso. Deixa eu entrar devagarzinho. Acho que daí se eu entrar devagarzinho, eu não vou me... Ah, não. Veio. Ele me achou. Não, não, não. Pera, não, não, não. Calma, 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 calma. Nossa, ele é muito feio. Ele tá do mal mesmo. Ele tá falando pra eu parar que ele vai me raptar. Não. Não vou parar não, tá doido? Eu, hein. Eu vou dar a volta no quarteirão. Quero nem saber. Ele tá correndo atrás de mim ainda? Opa, não tá mais. Não, hein. Será que eu consigo passar por aqui? Deu a volta ali, ó. Esse Mickey tá doido, viu, hein. Cada coisa, ó. Tá pra lá. Ai, o que eu tenho que fazer? Pera, pensa, Nicazinha. Ó, desce. Eu vou ir lá tentar bater nele. E se caso não resolver só essa espadinha aqui, eu vou... Eu vou pensar em outra coisa. Tá, respira e vai. Eu vou... Ai, ele tá aqui me esperando. Ei, seu feioso, vem cá. Você acha que é ok pra raptar as crianças? Eu, hein. Ih, falei que eu sou super forte, tá. Agora deixa eu ver. Tem muito Mickey lá ainda. Não sei o que eu faço. Ai, eu vou ter que derrotar eles um pouquinho, um pouquinho, né. Não vou deixar as crianças lá, não. Calma. Ai, tá vindo todo mundo. Tá vindo todo mundo. Sai daqui. Eu, hein. Ai, não, não, não. Eu vou morrer. Ai, eu vou morrer. Calma. Ai, bate. Não acredito nisso, viu. Bate e... Ai, eu vou... Ai, não, não. Calma. Corre, 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 corre. Tem mais Mickey ali. Não é possível. Não é possível. Vem cá. Ai. Não consigo acer bater neles. Eles são muito fortes. Pera. Ai. Sai daqui. Você não vai ficar com as crianças, não. Eu, hein. Ai, não, não. Eu vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. Eu não acredito. Não acredito. Isso. Ai, agora eu vou ter que ir lá de novo. Ai, tô quase chegando. É só seguir reto aqui. Nossa, eu não acredito. Como que eles podem ter me matado? Eu tive uma ideia. Tive uma ideia. Eu tenho quase certeza que eu tenho um baú escondido por aqui, em alguma dessas casas. Tenho quase certeza. Porque eu não lembro. Será que é por aqui? Não, acho que não é aqui, não. Tá, deixa eu ver. Eu lembro que eu tinha escondido um baú aqui, se caso eu precisasse. Mas a questão é, onde que será que tá? Ah, nada aqui. Olha lá, aqueles Mickey dando risada, falando que não vão soltar as crianças. Eu, hein. Não, eu vou fazer eles soltarem. Eu vou fazer eles. Acho que são quem? Se fosse Mickey do bem, eu ia até pedir pra tirar foto com ele. Mas não. É Mickey do mal. Tá, viu? Cada coisa. Ai, eu tô sentindo que é perto. Ah, não sei. Tô sentindo. Ah, deixa eu ver. Acho que é aqui, ó. Deixa eu quebrar. Ai. Quebra. Aqui o baú. Eu sabia que era aqui. Eu sabia. Tá, eu tenho umas maçãs aqui. E vou colocar essa super armadura aqui. Agora eu quero ver. Eu quero ver. Esses daqui que são menores, eu vou derrotar com essa espada. E aqueles ali eu vou derrotar com a outra. Vem cá, eu quero ver vocês me derrotarem agora. É, me bateram quando não tinha nada, né? Vem cá. Ai. Calma. Sai daqui. Meu, mãe. Eu disse que ia conseguir. Agora eu quero ver aquele Mickey ali. Ah, mas gente, vou ajudar vocês. Vou ajudar. Fiquei tranquilos. Nossa, tamanho do braço desse Mickey. Meu, mãe. Sai daqui. Nossa, é muito feio. Você me dá muito medo. Ai. Calma. Descorre um pouquinho. Vocês estão bem? Ele te machucou? Não? Tá bom. Ai. Sai daqui, seu feioso. Tá fazendo até... Minha visão bugar ela. Ufa. Vocês estão bem? Ufa, ainda bem que estão bem. Não, não, não. Não fica triste. Estão com carinho de choro. Ó. Não foi nada. Ai, vocês tem que tomar cuidado, viu? Porque o noticiário avisou desse Mickey feioso aí que tava raptando as crianças. Então eu falei, não, não posso deixar isso. Assim eu vim ajudar vocês. Estão bem mesmo? Tá bom, então. Ó, cada um pra sua casa. Viu que eu vou lá pra casa. E é isso. Ah, se vocês quiserem fazer amizade comigo, me seguem lá no Instagram, que é Nicole Martins com dois T underline, tá? Tá aqui na descrição. Aham, isso mesmo. É, tá. Eu vou indo. Ai, eu tô muito feliz que eu consegui ajudar essas crianças. Porque eles são crianças que nem eu. Eu não podia deixar isso barato. Agora eu vou pra casa e tomar um super chocolate quente.